Podemos dizer que os neurónios são a unidade básica do sistema nervoso. Este tipo de células não são muito diferentes das outras células do nosso organismo, mas têm algo que as diferencia logo à partida. Os neurónios são especializados na sensibilidade e em transmitir ou conduzir a informação ao longo de todo o corpo. Estima-se que só no nosso cérebro existam cerca de 12 bilhões de neurónios. Há vários tipos de neurónios que diferem quanto ao tamanho, forma, localização e às funções. Por exemplo, os neurónios sensoriais transmitem as informações dos órgãos dos sentidos até ao cérebro. Os neurónios motores transmitem informações do cérebro para os músculos. E os interneurónios conectam um neurónio a outro neurónio, permitindo a passagem de informação. De uma forma muito geral, podemos dividir o neurónio em quatro partes. As dendrites, que recebem as informações ou impulsos nervosos. O corpo celular, que contém o núcleo. O axónio, que é um prolongamento que transporta os impulsos nervosos. E o telodendro, que é a parte final e ramificada. É onde os impulsos nervosos são transmitidos a outras células. Embora possamos dizer que o nosso tecido nervoso é formado por uma rede de neurónios, a verdade é que não existe nenhuma ligação física entre eles. Os telodendros encontram-se a uma certa distância das dendrites das outras células, não se tocando. A informação que é transmitida entre neurónios passa através das partes finais do telodendro, chamadas de axónios terminais. Estes possuem a forma de um saco e contêm umas vesículas onde estão armazenadas umas substâncias neurotransmissoras. Já foram identificadas mais de 100 dessas substâncias. Estamos a falar, por exemplo, da stilculina, endrofinas, catecolaminas e dopamina. Quando o impulso nervoso chega aos axónios terminais, excita as vesículas ou bolsas cináticas e estas largam as substâncias neurotransmissoras na fenda cinática, sendo estas captadas pelos receptores das dendrites do neurónio seguinte. Desta forma faz-se uma ponte entre os neurónios e é possível a comunicação e passagem de informação entre as diferentes células. Desta forma faz-se uma ponte entre as diferentes células. Desta forma faz-se uma ponte entre as diferentes células. O que é isso?